O que é o cavaleiro de Arkham? Então dê o que ele quer. Muito bem, senhor. É bom te ver de novo, Batman. Já faz tempo. Slade. O codinome é Exterminador. E eu estou a trabalho. Bom, pelo que me lembro, uma vez você disse que não se preocupava comigo. Mas nosso amigo em comum, Cavaleiro de Arkham, disse algo diferente. Ele me procurou. Disse que eu era o cara mais durão que você já tinha encarado. O Cavaleiro se foi, Slade. É um mercenário desempregado. Não exatamente. Recebi pagamento adiantado por este trabalho e tenho a obrigação profissional de terminá-lo. Achou alguma coisa útil? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Alvo Alfa eliminou o drone em Kingston. Cadê você? Você não pode se esconder de mim. Pare de se esconder! Morte comigo, covarde! O que é isso? O que é isso? Ah, seu desgraçado covarde. Me pegou desprevenido. Não deveria ter me derrubado. Se você fosse homem de verdade, pararia o carro e terminaria isso da forma certa. Você teve a sua chance. Acabou. Vou te matar, Batman. Então é melhor esperar que alguém determine uma recompensa. Esse homem aqui não precisa mais de pagamento. Vou entregar você de graça. Mexa-se, Slade. Chama isso de prisão. Você acha inteligente me deixar aqui com esses guerreiros medíocres? Corre o risco de não ter mais prisioneiros quando voltar. Sentadinhas, crianças. E o tio Slade tem outra história bem bacana. Ele pode contar a da vala comum. Todo mundo vai adorar. Eu mato por Deus. Carabina M4, calibre 22. Mira telescópica de alta resolução com sistema de acoplamento. Esse é meu Deus. Beleza. É a especialidade do Pig. Pig pode deixar você jovem de novo. Pig pode... amenizar as cicatrizes. Conheci um cara em Hanoi. Ele fazia carteiras com a pele de Vietcongues mortos. Vocês se dariam bem. Não sei quanto lhe pagaram, Slade, mas espero ter valido a pena. Sempre vale a pena lutar contra você, Batman. Estou honrado. Pois deveria. Quando um homem ganha o meu respeito, significa que não vou descansar. Dedicarei minha energia e tudo o que eu tenho para matá-lo. Quando é que o maior assassino do mundo vira propaganda enganosa? Quando eu sair daqui, Batman, minha missão pessoal será matar você. Você pode escrever por linhas tortas. Ah, por favor, não seja prosélito comigo. Não tenho tempo para estas loucuras supersticiosas que você prega. O exército nunca foi minha ideia. Prefiro uma abordagem mais íntima. Girar a lâmina. Sangue quente escorrendo nas mãos. Na próxima vez, amigo. Na próxima. Parece que a guerra deixou marcas em você, irmão. Você não é tão bom quanto pensa, exterminador. Não é tão bom quanto pensa, Não é tão bom quanto pensa,